Então olha só, aqui eu vou colocar LC, LC significa Life Coaching e EC significa Executive Coaching. Quando a gente fala de um processo de Life Coaching, normalmente esse processo se dá em 10 sessões, né? Com sessões semanais. E por que as sessões semanais são importantes? Porque o sujeito faz uma sessão, sai com um plano de ação, tem um período de execução e quando ele tá terminando, como se estivesse esfriando, é a próxima semana e já tá na hora dele voltar. Então por isso, é importante que as sessões sejam semanais. Tanto as sessões de Life Coaching, quanto as sessões de Executive Coaching. Agora, tem uma diferença o seguinte, quando a gente fala de metas pessoais, nós estamos falando especificamente de 10 sessões. Quando nós falamos de Coaching Executivo, desenvolvimento de competências, normalmente eu defendo a tese de 30 sessões, o que daria em sessões semanais aproximadamente 7 meses e meio de processo de desenvolvimento. Aí você pergunta, tudo isso? Só isso? Não é tudo isso. Nós estamos falando em desenvolvimento de competência, gente. E desenvolvimento de competência, deixa eu te dizer uma coisa, se você veio buscar aqui, receita de bolo, programa errado. Receita de bolo é Ana Maria Braga às 9 da manhã, 9, 9 e meia, 10 por ali, tá? Receita de bolo não é aqui. Então o que a gente fala é desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano não tem passe de mágica, não tem varinha, não tem receitinha de bolo. O que tem é arregaça a manga e trabalhe. Quando a gente fala de desenvolvimento de competências, nós temos exatamente 7 meses e meio. é o tempo necessário, vamos lá, necessário vírgula, considerado mínimo, o mínimo, para desenvolvimento de competências, tá? Isso é quando eu falo, quando eu falo de desenvolvimento. Então, ó, por que que eu lancei, por que que eu lancei o movimento Desenvolve Brasil? Porque é disso que eu estou falando, eu estou falando de desenvolvimento, tá? Aqui ninguém vai dançar música da Xuxa, aqui ninguém vai falar Lari Lariê, ou, 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 nem nada disso, e muito menos grito de guerra. Nós estamos falando de desenvolvimento. É disso aqui que nós estamos falando. Se a gente quer desenvolvimento sério, algo consistente, então vamos lá, isso não acontece com passe de mágicas. E isso acontece, sim, com tempo. É necessário tempo. Então, processo estruturado, com consistência para trazer resultados, nós estamos falando, desenvolvimento de competências, 7 meses e meio, coaching executivo, e life coaching, nós estamos falando de pelo menos 10 sessões, que daria aí, em meses de 4 semanas, mais 2 meses e meio de coaching.